A miscigenação muito grande, ela pode, eu já peguei crianças, que a mãe pele clara, pai claro e tal, e aí a gente vai descobrir um bisavô que era de cor e tal, e nas populações ali que beiram o Mediterrâneo, na Espanha, no Marrocos, no Mar Mediterrâneo também pode ter. E o que é essa anemia? Quais são as consequências? O que acontece com a criança ou com o adulto? Essa anemia, se ela, bom, o mais comum é ter o traço. Graças a Deus a doença não é tão comum. Ah, mas é o traço. Significa que se ela casar com outro que também tem o traço. A anemia falciforme se caracteriza pela, a gente chama hemoglobina S. O indivíduo normal é hemoglobina AA. Se o indivíduo tem uma hemoglobina AS, ele tem o traço. Se o indivíduo tiver hemoglobina SS, então ele tem a doença. A doença. E daí se eles que tenham AS, casam com outro que tem AS? Se o que tem traço, casar com outra pessoa que tem traço, um dos filhos de 25, ele vai ter um filho, geralmente o filho AA, normal, um filho AS, outro filho AS e um filho AA. Esse vai ter a doença. Aliás, um filho SS. Esse terá a doença. Bom, resumindo, doutor, é necessário ter todos os cuidados. É, e um aconselhamento, se a gente pega uma pessoa com traço falciforme, é feito um aconselhamento para o matrimônio futuro. Ah, mas se alguém pergunta, olha, você tem traço, não? Não, mas por exemplo, eu, as mães de meus pacientes que tem traço falciforme, eu oriento, lógico, a criança, a mãe está sabendo, a futura avó, né? Digo, olha, ele não pode casar com uma pessoa com traço. Então, isso tem que fazer parte do contrato de casamento, se tiver traço, lógico, se não tiver. Doutor, muito obrigada, senhor, por ter vindo. Nada. Foi muito importante e eu vou convidá-lo para tomar esse café da manhã comigo aqui da Pão e tal, e a gente vai para o intervalo, mas não sai daí não, eu já volto. Gostou desse programa? Quer rever outras matérias? Ver essa de novo? Então faz o seguinte, acesse nosso site www.maisestilo.net Mais estilo, oferecimento Anitta Express. O jeito de comprar que é o seu número. Quer ver essa entrevista? Ela está tão boa. Vamos ver? Olha só, a Ana Carolina e o Rodrigo são namorados, estão se acabando aqui na pista de dança, adoram dançar. Vamos bater um papo com a gente. Bom dia, Rodrigo. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Vocês são namorados há quanto tempo? Olha, comecei no meio de junho, começamos agora há uns 5 meses. Então, essa festa aqui foi a maravilhosa que eu fiz, que é o meu sonho que eu fiz. Tinha, assim, pessoal servindo, pessoal servindo, pessoal servindo, jogadinhos e tudo. Tem o DJ, pessoal, pessoal, eu que o mais gosto de fazer, eu já fiz curso também, para DJ também. E agora vamos fazer essa festa, lembrar essa festa para fazer tudo, do arranjo, tudo, essas coisas. E aí, Ana Carolina, o que você mais gosta no Rodrigo? É, eu gosto muito dele. É? Você pensa em casar com ele? Uhum. Ana Carolina, que música que você gosta? Da... Que música que você gosta? Eu gosto de música eletrônica. Eletrônica? Essa música de eletrônica, depois, dessa que eu estou fazendo, música eletrônica, sertanejo, axé, funk, essas coisas que eu quero fazer. E daí? Ela disse que vocês vão casar. Vamos. Eu estava pensando para nós se casar, né? Prequendo casar. O que você gosta nela? A que eu gosto é, né? É princesa para mim, porque eu tenho o meu sonho. Ele disse que você é uma princesa. E ele? É. Se eu sou princesa, ele é... Olha, teu príncipe encantado, né? E o que você está gostando nessa festa? É, 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 eu gosto de conversa com as amigas e com as minhas amigas. E vocês se encontram sempre? Olha, a gente encontra, a gente sai, que é a maneira que eu ligo, assim, né? Vamos sair, vamos pro shopping, tomar um de coco na sua espécie, pôr no bom dele, assim, se tiver um show, assim, né? E ele vai comigo. E ela disse. Olha, o Rodrigo é super falante. Ana Carolina é mais tímida. Mas não forma um casal bonito, forma um casal lindo, né? Esses dois são realmente uma figura. E aí, você quer deixar uma mensagem aqui pro pessoal do Mais Estilo? Olha, o que eu mais gosto de fazer, assim, que é o meu sonho, que eu faço tudo aqui, né? E eu faço da escola de Dão Varela, que eu tenho uns amigos que gostam de fazer isso aqui. Vem de cada escola que faz seguir, de cada imensa coisa, vem curtir essa festa. Ele gosta de falar, é dele mesmo, ele não quer mandar mensagem. O que você quer deixar de mensagem? Você pensa em deixar? Eu? Olha, tem um monte de gente te assistindo. Manda oferecer, dá pra, manda oferecer, dá pra todo mundo. O que é? É, beijo. Eu, eu, desde mil, mil anos de vida. Então, tá, esses dois são mesmo uma figura. Quando casar, chama a gente, tá, Rodrigo? Não, tá, eu chamo você também. Gostou desse programa? Quer rever outras matérias? Ver essa de novo? Então faz o seguinte, acesse nosso site www.maisestilo.net www.maisestilo.net Tchau.